Poxa, gente, que sacanagem, o MBL desistiu dos protestos de 15 de novembro, poxa, que pena, estava todo animado para ir lá filmar de novo, caramba. Mas é isso daí, vamos falar disso, o MBL desistiu dos protestos contra Bolsonaro agora do dia 15 de novembro. Essa notícia foi sugerida por Peter Affair, Fatos Desconhecidos é um Lixo e baixem o Bitcoin Real Time na Play Store. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, que pena, fiquei sem diversão do dia 15 de novembro, nem sei o que eu vou fazer nesse dia, mas o MBL, principalmente o MBL, mas não só ele, os outros movimentos também, vai pra rua, não sei o que lá, ou vem pra rua, sei lá como é o nome, aqueles movimentos todos da terceira via que fizeram o grande protesto do dia 12 de setembro, lembra que tinha, sei lá, eu contei umas 18 pessoas no total, tinha mais gente filmando e fazendo troça com os caras do que a gente protestando mesmo. Enfim, eles desistiram dos protestos, tinha um protesto marcado pra segunda-feira, caso você não saiba, e eles desistiram agora. Segundo eles, a baixa adesão às manifestações de 12 de setembro motivaram a decisão. A grande questão que fica é, por que eles não cancelaram isso antes, deixaram pra cancelar agora, antivéspera do dia 15, hoje é dia 12, enfim. Mas, antes disso, tomaram uma decisão sensata, o fato é esse. Como a gente viu naquele momento, ali foi que assinou-se o certificado de óbito do MBL, o fim desses movimentos. Se eles conseguirem, se o Kim Kataguiri e o resto do pessoal vai conseguir uma sobrevida política após o fim do MBL, eu não sei. Mas o MBL, enquanto movimento, mostrou-se uma fraude, deixou claro que as grandes manifestações contra Dilma não foram convocadas pelo MBL. O pessoal seguiu o MBL porque ele era a pessoa que estava convocando, que estava chamando e coisa e tal, mas eles não foram o motivo de ter aglutinado aquele pessoal todo. O que aglutinou aquele pessoal todo ali foi justamente o interesse de lutar contra o PT, de lutar contra o socialismo. No momento que os caras começaram a ficar numa posição dúbia, tirar foto junto com o PT, não sei o que lá, assinar documento junto com o PT, queimaram totalmente o movimento e acabaram com essa coisa. Enfim, a gente viu que não tem clima para mobilização, no fim isso poderia beneficiar mais o governo do que atrapalhar. Eu falei isso no dia 12, antes do dia 12 eu falei, dá tempo de cancelar, dá tempo de falar que, olha só, tivemos uma caganeira coletiva aqui no MBL, todo mundo precisou ir no banheiro rapidinho, vamos deixar esse negócio de protesto depois. Eles quiseram insistir, fizeram exatamente isso, deram força para o governo, porque todo mundo viu aquelas manifestações ridículas do dia 12, e aquilo enterrou um monte de carreira ali. Ciro Gomes, um monte de gente que apareceu naqueles palanques ali, ficou claro que não tinha futuro esse tipo de coisa. Bom, eles dizem então, o próprio Kim falou que a gente viu que não tem clima para mobilização e coisa e tal, nunca teve, tentaram forçar uma barra danada quando fizeram aquele protesto lá no dia 12, a gente sabia que não tinha clima contra isso. Ah, tem muita gente contra Bolsonaro, tem exatamente as mesmas pessoas que estavam contra os protestos contra Dilma, o pessoal do PT, continua sendo só eles que estão contra o Bolsonaro. Ah, mas a terceira via tem um monte de gente que não quer nem Lula, nem Bolsonaro, não sei o que lá. Essa terceira via é muito grande em alguns grupos da internet, mas só. Na vida real, a gente viu, não tem ninguém nessa turma aí. É uma turminha deste tamanzinho que não vai fazer diferença nenhuma na eleição do ano que vem. Enfim, acho que foi uma boa decisão deles, antes disso do que passar outra vergonha para eles, né. Foi chato para mim, pô, queria mais. Pô, Kim, vamos lá, cara, vamos fazer esse protesto aí, pô, pede mais impeachment do Bolsonaro, tô achando ótimo. Quanto mais vocês falarem, quanto mais vocês tomarem o protagonismo da terceira via, melhor para quem apoia Lula ou Bolsonaro, a verdade é essa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.